Aí pessoal, mais um Dica de Ceva aí ó, milho direto do sabugo, tá vendo? A gente corta ele na bandejinha e manda pra dentro, vocês vão ver como é que tá a represa, é a terceira vez que eu faço isso, hoje né? Ó! Repara o tanto de peixe que tá na superfície da água aí, eu comendo, ó! Ó os rebojos!